Bem vindos amigos, hoje aqui com um jogo de futebol diferente, vocês sabem né, se não sabe vai saber agora Toda semana eu trago um jogo de futebol diferente né, então temos Futebol Strike Cara, eu joguei um pouco pra chegar no level 2, por quê? A ideia do vídeo é fazer o modo carreira do Futebol Strike Porque tem aqui ó, modo carreira cara, e parece um jogo bem interessante, tem várias opções e eu achei até legal Talvez o futuro vire certo no canal, eu não sei, depende sempre da aceitação de vocês Mas deixa o like pra ajudar de qualquer forma tá amigo, tamo junto e você aqui Então vamos aqui pro modo carreira do Futebol Strike Beleza mano, a gente começa aqui na nossa área, a gente tem que chegar até o final, que seria na outra grande área Vamos aqui, então o prêmio são 400 moedinhas, inscrição é 200, eu tenho 1750 Vence e evite tomar gols para ganhar medalhas Se eu tirar uma estrela, se eu vencer só na verdade eu ganho uma estrela, dois ou menos gols adversário, duas estrelas Um ou menos gols adversário eu consigo três estrelas, tenho cinco chutes aparentemente Ih, será que é online isso cara? Será que é galera? Vamos ver, vamos testar aqui o modo carreira do Futebol Strike Eu começo no gol, pra variar né Beleza mano, vamos ver Ah, pulei muito antes, cedo demais Parabéns Lucas, parabéns Ok, agora é minha chance É um pouco antes da área, então não um pênalti, que é uma falta né Bora Luquinhas, faz pra gente Ai, catou, não Fizemos, fizemos Vamos que eu quero conseguir mais estrela Pega, 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 peguei, peguei Peguei aqui a primeira Bora Ai, gol Como que entrou essa bola mano? Eu não faço ideia, deixa eu ficar bem atento Na trave, mas eu fui bem na bola hein Eu fui bem Deixa eu bater aqui no cantinho ó, vamos ver Golaço, respeita aqui rapaz Chute decisivo Pega, 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 pegamos Eu acho que deu pra fazer 3 estrelas Vença 3 partidas de chute livre Desbloqueou alguma coisa ali Eu venci Tem um chat aqui Deixa eu botar um chorinho Ah, não deve ser online isso É, a pessoa não respondeu Enfim Conseguimos aí A primeira fase, vamos dizer assim Agora a gente vai pra segunda Desafio do anel de energia Mark chutando pelo anel de energia Se eu fizer 30 pontos Uma estrelinha Se eu fizer 35, duas, se eu fizer 45, três Vamos lá, 50 segundos a regra Tem que meter uma curva aqui hein manos Ah, parece... Ui, muito forte Pô, golaço ainda Vai ter que acertar lá no ângulo Eu não tô fazendo ponto, é isso? Não tô entendendo Parece que eu não tô fazendo ponto mano Tem quatro ali em cima Deixa eu botar no ângulo, vai Põe no ângulo É isso, tem que acertar sempre nos alvos Tava viajando Boa Bora, 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 bora Vai que dá, vai que dá Acertou 16 Vamos Mais 4 Vai ser difícil acertar lá, eu acho Mais 4 Vai pra fora Acertamos, pensei que ia pra fora 28 Vamos garantir agora Garantimos uma estrela Vai, 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 vai Boa Duas estrelas Por favor Vai Tem que acertar, tem que acertar, tem que acertar Ah não, eu errei a última Garantir duas estrelas só, cara Beleza 38 pontos Duas estrelas garantidas Mesmo assim a gente desbloqueia a próxima fase E ganhei 500 moedas Show de bola, cara Pô, realmente Até que é da horinha, tá? Esse modo carreira do futebol strike Aqui tô achando legal Agora chutes livres Tá? Inscrição 200 Vence Evite tomar gols para ganhar medalhas E aquele esquema lá que a gente já viu no primeiro jogo Aparentemente é online, né? Sei lá Vamos que vamos Vai ter que defender primeiro Tem que ficar muito atento Puts, que pulinho bosta Por favor Bateu Goleiro ajudou, né? Deu aquela contribuição, mano Bora, bora, bora Pega Lá embaixo, mano Tô viajando na defesa Já tomei dois gols Vamos Não Pra fora, Lucas Calma, atenção Pega Peguei Peguei Tá tudo igual Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Tem que fazer Yes Entrou Entrou e entrou legal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos que defesasse Pô, agora de frente aqui, mano Soltar o canudaço aqui, ó Vamos ver se vai entrar 25km Golaço O goleiro foi pro outro lado Bateu na trave Chute decisivo Peguei Não peguei Não peguei Tá Se eu fizer, a gente ganha Por favor 94 foi forte Paulada Maravilhoso Entrou Vencemos Show de bola, mano Ganhamos 400 moedinhas aqui Desbloqueamos alguma coisa também Conseguimos só duas estrelas Na verdade só uma estrela, tá E agora a gente já abriu outra fase Vou dizer assim Que é corrida de chutes Olha só Vence e marque muitos pontos Pra ganhar medalhas Vencer Marcar 20 pontos 2, 25, 3 estrelas Bom, galera Olha só Você vai ganhando essas bolsas aqui E eu consigo desbloquear Vamos desbloquear algumas Mas eu tenho que esperar algum tempo pra abrir Deixa eu ver Essa daqui é categoria Parece uma bolsa avançada melhor Eu teria que usar 48 aí pra desbloquear Enfim Não vou gastar dinheiro Mas dá pra personalizar aqui, ó Kits, bonequinho Agora que eu vi isso, cara Olha que da hora Vamos mexer no cabelo aqui Pô, já ia meter um cabelo meio doido Igual da minha série lá do Homem Estrelato Mas não tem muita opção, né? Provavelmente a gente tem que ir desbloqueando Abrindo essas bolsas aqui, mano Vamos pra roupa A gente tem essa roupa aqui Dá pra botar uma bermuda bem doida Dá pra mudar o meião também Inclusive a chuteira aqui Eu vou botar essa vermelha Cara, olha que da hora Dá pra mudar a gola da parada A luva quando você for no gol Isso aqui deve ser tatuagem E o emblema do time Mas eu não desbloqueei nada Mano, tem bastante opção, cara Vou botar essa golinha aqui de baixo E dá pra trocar as bolas aqui Eu já até mudei Eu botei essa fluxo aqui Continuando aqui o modo carreira Bora pro quarto obstáculo Vamos lá É corrida de chute Você tem que fazer rápido então, cara Eu acho Tá também Boa Tinha um ângulo aqui, né, Lucas Ai, não acertei o ângulo Que bosta Vai, acerta agora Boa, acertei o ângulo Vamos Putz, no meio dos dois Viajei demais Boa, o cara errou Vamos Aqui Show de bola Tem lá aquele ângulo Não sei se foi muito forte Nossa senhora Esse foi absurdo Vamos 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 no ângulo Acertei de novo Acho que agora errei Errei Foi um paulado Mas errei Ah, ele tirou Bem na hora que eu mandei lá Vai Tem no ângulo Tem no ângulo Acertei Venci Venci Só que foram só duas estrelas Tá valendo Recebi aqui meu presente E desbloqueamos mais um Cara, estamos chegando no final aqui Desafio do goleiro agora Defenda pelo menos quatro vezes Vamos lá Atenção Bora, 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 bora O cara tá com roupinha diferente Putz Eu juro que eu Botei pro lado e não foi Peguei um Vamos, vamos, vamos Não peguei Ferrou, hein Esse é mais complicado Peguei dois Bora, atenção, atenção Putz Pensei que não ia dar Eu pulei muito antes Mais uma defesa Peguei Fechou, né Ele tem mais um chute Eu posso melhorar minha estrela Duas estrelinhas Boa, moleque Cote Duas estrelas E vamos para a penúltima Fasezinha Chutes livre Bora, vamos que vamos Começou Primeiro eu tô no gol Putz Fui mal Pulei mal Acabei de agarrar um monte Agora eu viajei Vamos lá Será que vai no gol? Na trave Comecei mal pra caramba, mano Atenção, Lucas O goleiro tá desonando comigo, né, velho Dá pra ter pegos na bola Bora Bora, foi forte Foi um ângulo Não foi tão no ângulo Mas foi gol Temos que correr atrás Atenção Peguei Bora Solta uma Não foi forte O chute A goleira pulou antes Deu sorte, mano Vamos, vamos Que vamos De novo, cara Eu juro que eu mandei Pra pular pra cima Lá no outro canto Deu certo Deu certo Tem que pegar essa Vai Putz Pra fora Pior que chutou bem pra caramba Chute decisivo Chute forte Yes No último Foi uma estrela só Mas vencemos E com isso A gente abriu O último obstáculo Afinal Eu não faço ideia Se depois dá pra continuar Jogando mal do carreiro Ou se é só isso mesmo Marque 32 pontos Com no máximo Três Erros Vamos lá 32 pontos, amigos Vai tentar fazer aqui No ângulo Opa Bora, bora, bora Putz Deu ruim Deu ruim Deu ruim Acertei um Pra garantir Boa Boa Consegui errar Linda Tem até alvo móvel Agora, mano Maravilhoso Yes Muito forte Muito forte Bora, bora, bora Pô, foi bem no alvo Lá no ângulo Certo Lá no outro ângulo Certo Alvo móvel Deu boa Ângulo Vamos agora Fica aproveitar Que tá carregado Especial Nossa, acertei no meio De tudo Tô sem chute Como assim? Droga Bom Dá pra usar aqui Dinheirinho Pra continuar Vamos lá Eu ganho mais um chute É isso? Vamos ver quantos Se é só mais um chute Aparentemente Eu posso continuar chutando Eu vou fazer a pontuação agora Ou não Tudo bem O jogo tá me dando chance Eu sei Então vamos usar essa chance Que eu tô tendo aqui Mas Tipo assim Não é tão necessário não Ah, caraca Lucas Eu vou acertar isso Eu vou fazer isso funcionar Ah, acertei Só mais um Por favor Por favor Tá show A gente chegou até o final Ganhamos 40 de grana Mas eu gastei bem mais Só no final E tá aí Ah Completamos a Austrália Agora a gente vai pra outro país Provavelmente E agora a gente chegou no México Cara Que da hora Manos Gostei muito Tá aqui o México Eu vou deixar na mão de vocês Continuamos o Futebol Strike Sim ou não É o modo carreira do Futebol Strike É legalzinho É bem legalzinho Eu curti Ainda mais que tem opções de personaliz... 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 Personalizar Seu bonequinho E outras coisas Saiu a palavra Deixa o like Inscreva o canal E amanhã tem mais vídeo Tamo junto Valeu e fui